E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Mankai aqui pra começar mais um vídeo E mais um vídeo comentado no canal Vamos lá, continuar aqui a nossa série aqui do jogo Polygon Fantasy, tá? Jogo de celular Vamos lá, continuar aqui as nossas aventuras aqui Como a gente já tá aí na tela de vocês aí Eu tô usando, tô com o trapaceiro, tá? Foi o personagem que eu escolhi começar no jogo, tá? Estamos aqui agora no Atum Missão 6, tá? Bosque Sombrio à Frente Os livros que você encontrou no castelo da bainha Pode nos fornecer mais informações Mas você não consegue ler eles Vá para o bosque enferrujado Onde vive a bruxa poderosa e sábia Beleza, bora lá fazer a sexta missão aí do Atum A dica ali é Cuidado, esse lugar está cheio de bestas selvagens Tá bom Cheio de lobo Beleza, derrotar os Globes aqui Cavaleiro lobo Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Não tem, tá de boa Da hora essa habilidade, hein? Vai tudo pegar fogo Vem ursinho Não deu, né ursinho Queimam Beleza, bora Vamos aqui Tem alguma coisa que tem Tem o vaso aqui Não tem mais nada Ah, meu amigo Eu ainda fui pro fogo ainda Gnar poderoso É, não é tão poderoso assim, não Pra cá não tem nada Então bora Vamos vir pra... Eu ir pra cá? Não Uh, tem um baú aqui Nice Mais uma missão completada Essas missões iniciais aqui São bem fáceis, né? Oxe, tá chovendo Está chovendo aqui de novo Não que não seja bom, né? Deixa eu ver Tá, beleza Dá ok aqui Recursos graças Aqui está 600 de ouro E mais uma gema Que é a gema Roxa Por conta da casa Vamos aprimorar Algumas habilidades com isso Tá bom? Você agora Pode aprimorar habilidades O que é super importante Tá Cada personagem tem um espaço Para aprimorar habilidades Certo Mas você pode desbloquear Mais dois Ok Bom, aqui está em inglês Mas está falando aqui Que pode selecionar habilidade Aqui pra ela Pra aprimorar ela Beleza Subir de nível Agora a gente pode subir Com ouro Agora Você desbloqueou Seu primeiro Mod E ele deixa Sua habilidade Mais poderosa Se seleciona Tá bom Você pode ver Benefícios De cada subida De Subida de nível Em detalhes Tá Ok Beleza Nossa Vai ter o nível 20 Interessante Bom Eu não vou mexer Nisso agora Vou ter assim mesmo Tá Vamos lá Bora lá Até porque Nem estou precisando As fases estão bem fáceis Por enquanto Se quiser vir Subir a habilidade Dela Só vir aqui Se quiser subir O nível Da habilidade Só vir em habilidade Clicar na habilidade Ali E subir de nível Ok Tá bom Tá nice Vamos aqui no comerciante Eu vou vender Alguns itens Pra não deixar Aqui o inventário Lotado Beleza Vendemos tudo Vamos lá Jogar lá Agora Giro grátis Tá Boninhos Mais 20% De ouro Muito bom Tá bom Ótimo Bom Bruxa Mar Atua Missão 7 De 23 Encontra aquela bruxa Nesse pântodo Escuro E peça Ajuda dela Não Não vai ser fácil Tá bom Espero que não seja Tão fácil Assim não Dica Cuidado Esse lugar Está cheio De bestas Selvagens Beleza Obrigado Pela dica Esse aqui Esse aqui eu não posso pegar Não Não Está iluminando o caminho Deixa eu ver se tem alguma coisa Para cá Não tem Não tem barril Não tem vaso Não tem baú Árvore Árvore viva Beleza Hoje o cara Ficou congelado Pela flecha E veio dano De boa Deixa eu ver O que o meu arco faz Não vi a habilidade Dos meus arcos Arco Tá Épico arco Nível 3 O que ele dá Ele dá algum poder especial Ele congela Congela os inimigos Épico Dando frio É Dando frio Então ele Tem alguma chance De né De congelar os Né Os monstros Mas nunca tinha Congelado Até agora Pelo menos Que eu tenha Visto Tá Um baúzinho Tá Não tem nada Para cá Vamos embora Cavaleiro Lobo Eita Fantasmos Tem algumas Coisas Que não Tá Traduzida No jogo Né Mas Sinceramente Nada Que atrapalhe Né Meu O jogo Ele Acho que Ele tá Boa parte Traduzido Né Cara Não dá Nem Para reclamar Né São raros Jogos Hoje Que tem Tipo assim Na pré-história Bom Como esse Daqui Que Que são Traduzido Né Vá para o Outro Lado Dos Pântanos Mas tenha Cuidado Tenha Cuidado Um passo Em falso Você está Morto Tá Bom Vai Vai Daí Tchau um estudo novo falou árvore e até a casa da bruxa bata na porta dela tá eu já bato na porta dela o último baúzinho aqui para escolher tá itens um item azul não tá a missão completa é bom pessoal eu vou ficar por aqui tá acho que vou fazer basicamente acho que umas duas missões tá por vídeo tá para o vídeo não ficar muito longo o último vídeo foi quase foi quase 20 minutos foi 17 minutos em alguma coisa é para não deixar muito longo muito cansativo vou né vou preferir ficar seja um pouquinho mais curta nos vídeos seja uma duração mais ou menos de 15 minutos é espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês gostem desse jogo gosta da série tá não esqueça deixar like comentar compartilhar tá isso ajuda bastante o canal crescer bom se também quem tiver com certeza tem milhares de pessoas acho que já tá mais avançado que eu no jogo se vocês tiverem dica do jogo né para o trapaceiro deixa aí na aí no comentário aí eu agradeço bastante tá bom vou ficando por aqui um abração para vocês até o próximo vídeo e fui